Olá pessoal, para vocês que acompanham a gente na página TV Bolsonaro Presidente, eu sou o Ellison Oliveira. Estou aqui em frente ao hotel e restaurante Daniel em NAC, onde temos também a ponte sobre o Rio Santo Antônio, que deságua bem ali no Rio Doce, entendeu? E como você pode ver... As águas, a água das chuvas já está encostando na parte de baixo da ponte. Ali, onde você vê, é o encontro do Rio Santo Antônio com o Rio Doce. Aqui é o Rio Santo Antônio, olha só. Ali, é o hotel. Como você pode ver, a água da chuva já está quase, quase transbordando para dentro do hotel. Está vendo? Olha só. Moradores, as margens do Rio, já foram retirados pela Defesa Civil ou pela Prefeitura da cidade. A água está prestes a transbordar, a passar por cima da ponte. Ali na frente, onde está aquele caminhão amarelo ali, logo ali à frente, a água já está chegando ao nível da BR. Eu vou chegar mais ali na frente para você ver como está a situação. Literalmente, situação de calamidade em NAC, Minas Gerais. Onde a água já está praticamente alcançando o nível da BR-381. Lembrando também, para você que pretende passar pela BR-381, para você que não conhece, a BR-381, ela é a principal via de ligação entre Belo Horizonte e o litoral norte, o litoral do Espírito Santo. Entendeu? É a principal ligação entre Belo Horizonte, entre Ipatinga e o litoral do Espírito Santo. É a principal via de acesso e está prestes a ser interditada pelo DENIT em razão da calamidade causada pelas chuvas na região. Vou chegar mais à frente ali para você ver como a água está quase chegando ao nível do asfalto. Pelo que nós sabemos, pelas informações que nós temos, em razão das fortes chuvas próximas às barreiras, em razão das fortes chuvas, próximo às barragens que tem na cabeceira do Rio Santo Antônio e na cabeceira do Rio Doce, as comportas estão sendo abertas para evitar que essas barragens se rompam e isso está fazendo com que o Rio Doce e o Rio Santo Antônio encha demais e fique à beira. O DENIT já disse, as informações que nós temos nos bastidores, ainda não sei se é oficial, vamos verificar isso e trazer para você, mas está rolando informações nos bastidores de que o DENIT planeja interditar a BR-381. Como você pode ver, carros trafegando normal, caminhões, porém, porém, como eu disse para vocês ainda há pouco, essa é a principal via que liga. A importância dessa rodovia, Espírito Santo, é onde fica o porto que faz o escoamento de toda a produção de Minas Gerais. Toda a produção de Minas Gerais, seja minério de ferro, que é produzido pela Vale e que já está... Pessoal, desculpe aí, como eu tenho o costume de vir aqui no Hotel Restaurante Daniel, o meu celular se conectou à rede Wi-Fi e acabou o sinal ficando fraco porque a gente está longe, mas vamos voltar ali. Como eu ia dizendo, olha só, é a principal via de escoamento da produção de Minas Gerais. A BR-381 é a principal via de escoamento da produção de Minas Gerais e está prestes a ser interditada pelo DENIT em função das fortes chuvas no estado de Minas Gerais. Além das chuvas, ainda tem a questão do risco de rompimento de barragens e em função disso, as comportas dessas barragens estão sendo abertas para evitar que as barragens se rompam e isso está fazendo com que o fluxo de água despejado no Rio Santo Antônio e no Rio Doce, ali você vê... Deixa eu virar a câmera aqui para você ver melhor. Ali você vê o encontro entre o Rio Santo Antônio e o Rio Doce, ali ó. E aquela ali ó, é a ponte por onde passa a Via Férrea da Vale do Rio Doce, entendeu? E aí, de repente... De repente, a Via Férrea já está interditada. A Via Férrea por onde escoa toda a produção de minério de Minas Gerais já está interditada. Os trens já não estão rodando mais. O trem de passageiros, que é o único trem do Brasil com viagens diárias que vai de Vitória, no Espírito Santo, Pedro Nolasco, no Espírito Santo, até Belo Horizonte, com viagens diárias. E é o único trem do país, o único trem de passageiros do país a fazer essas viagens. Já não está mais circulando. Minério de ferro, como você pode ver, não está mais trafegando pela Via Férrea, Vitória-Minas. E agora, há o risco de interdição na BR-381, em função do que está causando, em função do estado de calamidade causado pelas chuvas em Minas Gerais. De preferência, preferencialmente na região central. Como eu disse ainda há pouco, em razão dessas chuvas, as comportas das barragens estão sendo abertas para evitar que essas barragens se rompam. E, é claro, isso está causando isso daqui. Como você pode ver, a água está encostando na parte de baixo da ponte. Em dias normais, tem quase 10 metros de altura. Quase 10 metros de distância entre a ponte e o teto da água, e a base da água lá embaixo. Agora, a água subiu tanto, que já chega a encostar na parte de baixo da ponte. A principal via de acesso entre Belo Horizonte e o litoral do Espírito Santo. Como você pode ver, os carros ainda trafegam normalmente, caminhões ainda trafegam normalmente, porém, há o risco iminente de a rodovia BR-381 vir a ser interditada, em função das fortes chuvas na região. Agora, como você pode ver, sol forte aqui em NAC. O sol está começando a mostrar um pouco de amizade por nós, mas a situação já está trágica para Minas Gerais e para os mineiros. Olha só, árvores inteiras. Árvores inteiras, árvores altas, cobertas até o topo, pelas águas. Deixa eu tentar chegar ali, espero que o sinal não fique fraco de novo. E é claro, desde já queria pedir a você para compartilhar esse vídeo, o máximo que você puder, nos seus grupos, nas suas páginas, para que a gente possa alcançar todas as pessoas que precisam e que pretendem trafegar pela BR-381, para que elas tenham ciência de o que elas vão enfrentar trafegando por essa rodovia. Evite o máximo que você puder, evite trafegar pela BR-381, entendeu? Evite. Se você puder ficar em casa, fique em casa dessa vez, literalmente, porque realmente está complicado transitar, está complicado a situação. Olha só, árvores inteiras, cobertas até o teto. Pela grossura, pela espessura dos galhos, dá para você ver que é uma árvore, que seria uma árvore gigantesca, mas que já está quase toda coberta pelas chuvas. Por aqui dá para você ver melhor, olha só. Olha a situação que está aquele restaurante. Está vendo? A água já está quase invadindo, invadindo a parte onde as pessoas se acomodam ali para fazer as suas refeições, para fazer aquela confraternização. Nós estamos aqui em NAC, na ponte sobre o rio Santo Antônio. Rio que deságua logo ali. Rio Santo Antônio que logo ali depois da ponte deságua no rio Doce. Rio Doce esse que, como você sabe, já está em situação catastrófica em razão do rompimento das barragens de Fundão e Mariana em 2015. Um crime ambiental cometido por empresas que tentavam em governos esquerdistas e até conseguiam, através de meios que nós bem conhecemos, maquiavam a realidade de suas estruturas para assim conseguir gastar menos, economizar mais e é claro, resultado disso, uma verdadeira tragédia com o rio Doce em Minas Gerais. Aí você acompanhando um pouquinho de como está o rio Doce, ou melhor, o rio Santo Antônio, bem no encontro com o rio Doce logo ali, em NAC. Eu estou aqui sobre a ponte, sobre a ponte que é a chegada da cidade de NAC para quem vem de Ipatinga e como você pode ver, se essa rodovia for interditada, é claro, toda a região que está para cima de NAC perderá acesso ao litoral norte do Espírito Santo porque a BR-381 é a principal via de ligação entre Minas Gerais e Espírito Santo. Fala-se em interdição da rodovia BR-381 em função do estado de calamidade causado pelas chuvas no estado. Eu vou encerrar essa transmissão aqui e eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar o nosso bate-papo aqui mostrando para você a realidade, a realidade do rio Santo Antônio e do rio Doce por Minas Gerais. A realidade da população dessas cidades em razão das chuvas, das fortes chuvas no estado. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, isso ajuda a salvar vidas, divulgar a situação das cidades, das rodovias, dos rios nesse momento. É muito importante exatamente para que as pessoas saibam o que elas vão enfrentar se resolverem trafegar pela BR-381. Pela BR-381 onde as chuvas estão castigando tanto a BR quanto as pessoas que moram nas cidades próximas aos rios. Aquele abraço.